Parabéns de novo pelos seus 15 anos e espero que venham muito mais títulos. Abraço! Parabéns de novo! Alô pessoal da Rússia, mais precisamente do Dínamo de Moscou, clube por qual eu tenho um carinho enorme, um respeito muito grande. Queria desejar aqui os parabéns pelo 15º aniversário, pelos 15 anos de existência, pela história vitoriosa, como o clube com mais títulos, acredito que na Rússia. E que nesses últimos anos vem demonstrando ser um dos melhores do mundo também. Quero falar que estou orgulhoso de ter formado parte dessa história, desse clube e de ter conhecido as pessoas que aí estão e com o qual eu trabalhei no ano que eu estive aí na Rússia. Desejo muito sucesso no futuro e que vocês continuem nessa caminhada de tentar fazer com que o futsal seja cada vez mais forte, cada vez mais reconhecido. Tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus! Parabéns de novo! Mas com o jubileu, eu desejo de novo crescimento e agradeço a seus alunos. Parabéns! 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 Eu não sou o Jura Jura, mas com 15 anos, parabéns! 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 Pesadra o Jura 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 Felicidades DINAMO! Felicidades DINAMO! Felicidades DINAMO! Superling DINAMO! Felicidades 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 DINAMO! E, claro, a победa. Eu gostaria de celebrar a FK Dinamo com o jubileiro de 15 anos. Eu gostaria de desejar-se de sucesso em desenvolvimento. E, claro, de desenvolvimento de futebol. A WESA DE BELOMOUGHils! Havante pleine de futebol dinamo! Agradec essays por los females de la futebol dinamo. Legenda Adriana Zanotto